Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Louvo em cada amanhecer Louvo em cada amanhecer Louvo em cada amanhecer